Música Organizada pela Aliança dos Clubes e Associações Portuguesas do Ontário, a Laiuna Parada do Dia do Portugal, teve lugar aqui na Dundas Street. E vamos continuar a apresentar mais imagens. Enquanto a parada passava, falámos com alguns dos convidados para ter a sua opinião da celebração e parada. O que é que acha deste movimento de Portugal aqui no Canadá? Olha, acho fantástico. Já me tinham falado da importância, mas mesmo assim, superou as minhas expectativas. E acho que é importante que o governo português tenha esta noção e que a minha vinda aqui significa exatamente o sinal que o governo português quer dar de que estamos com esta comunidade. Igual os portugueses que vivem no Canadá, são uma parte importante deste país e que nos enchem de orgulho de saber-nos da sua enorme qualidade e do seu enorme enfanho desenvolvimento desta comunidade em todos os aspectos, económico, social, desenvolvimento. E, portanto, não posso estar mais feliz por estar cá. Qual é a mensagem que leva para Portugal daqui? Leva a mensagem de que Portugal continua a ser um grande país, continua a estar em todos os lados do mundo com uma grande participação e uma grande relevância. E deixo aqui uma mensagem que é o recolho que Portugal está em que esta comunidade no Canadá e dizer aos portugueses que estão no Canadá que nós não nos esquecemos deles e que estamos aqui com eles. Sra. Cónsula, o que é que acha desta sua primeira parada aqui em Toronto? Espetacular. Estou muito feliz com esta demonstração de alegria, de energia e da diversidade. Você tem visto algo igual em outras partes do mundo? Nunca. Nem em escala, nem em energia, nem em participação intergeracional. Estão pessoas de todas as idades. E está aqui Portugal na sua identidade, mas também na sua modernidade. Ouvimos sotaques de todas as cambiantes. Luso-canadiano, açoriano, luso-angolano, luso-brasileiro. E isso é um sinal de vitalidade para o futuro. Vivam os portugueses de Toronto. Obrigada. Obrigada. Sr. Embaixador, o que é que pensa desta parada? Olha, é impressionante. É o terceiro ano consecutivo que eu estou aqui. Impressiona-me sempre muitíssimo. Eu já estive, já fui consul-geral em Gordel, em França. Já estive na África do Sul, onde há muitos portugueses também. Mas esta mobilização, como há aqui em Toronto, desta parada portuguesa é realmente única. A mobilização da participação, portanto, das associações, mas também do público. É uma coisa, de facto, magnífica. Como é que vai celebrar o 10 de junho em 8ª? Em 8ª vamos celebrá-lo no Parlamento. O Grupo de Amizade Parlamentar Canadá-Portugal organiza uma recepção em honra do Dia Nacional, do Dia de Portugal e de Camões, do Dia de Comunidade de Teres. Mas é que vamos estar lá com o Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado e de Deputados Semerais do Canadá. Então, viva Portugal. E é isso mesmo. Viva Portugal. Viva também o Canadá, já agora onde estamos. E viva a nossa comunidade sobretudo. O Sr. Secretário de Estado. O que você acha deste Parade de Portugal? Viva Portugal! Bom dia! Os canadenses construíram esta cidade. E nós precisamos de mais, porque nós precisamos de mais de casa para mais de casa. E nós somos muito grátis por sua contribuição. E obrigada por estar aqui. Obrigada. 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 Conversamos também com o Carlos Ferreira, presidente da Câmara da Horta. Seu presidente, como é que se sente estar aqui em Toronto neste dia de Portugal? Sim, em casa, verdadeiramente em casa, foram os acorridos de uma forma extraordinária. Fiquei positivamente impressionado com a dimensão desta parada que celebra o Dia de Portugal e com o envolvimento e a mobilização da nossa comunidade. Portanto, estamos a estreitar ainda mais os laços entre os Açores, Portugal e a nossa diáspora. Mas não veio sozinho? Quem é que veio consigo? Nós trouxemos da Ilha do Feial um grupo de chamarritas, o Roda Cheia, que participa nesta parada e vai também animar-nos ainda mais e que por esta via também traz um pouco do feial aqui a Toronto e ao Canadá. E como é que está a Horta? A Horta está bem, está a construir o seu futuro. Tem muitas obras em curso neste momento. Tem uma via rodoviária, a variante da cidade da Horta, aguardada há duas décadas que está já em obra. Tem um polo para a área do mar, um polo de incubação de empresas e de investigação, que é um grande investimento regional que está também já a ser construído. Tem obras da parte do município também e estamos naturalmente a projetar já outras para que o Feial possa ter um futuro promissor que é o que nós deixamos. Chico. Por fim, falamos com Anabella Taborba, que é a pessoa responsável pela BIA Little Portugal, que pelo segundo ano realizou o Do West Festival no mesmo fim de semana das celebrações do Dia de Portugal. Falamos com ela sobre a parada e o futuro dos eventos na Dundas Street. Anabella, esta parada do Dia de Portugal parece que está a abrir ou o Do West Fest este ano? É verdade, já começou o Do West Fest ontem, mas hoje é o grande dia do Do West Fest. E o que começará assim que a parada acabar? Então? Mas realmente isto está muito animado, muito. Está um dia lindo. Até a Mãe Natureza veio ajudar os portugueses. Fantástico! Há um pedido de várias pessoas que o Do West não seja no mesmo fim de semana do 10 de junho. Não pensa para o ano não fazer? Não, é assim. Para o ano nós vamos fazer uma semana mais cedo. Por favor, Sander, metes? Já está. Já demos as datas para a Câmara. Ok. Já. Prometido. A não ser que haja algum acordo com o ACAP que pensam para ser diferente. Nem pensam. Nós já fizemos. Pensei. Mas nós já fizemos, já demos a entrada das datas para os próximos 5 a 10 a 15 anos. Nós já tínhamos a ver isso que é para não haver confusões com o Castiano. Muito obrigada. Obrigada, Nelly. Obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quero dizer a todos os amigos telespectadores que a Tia Elen teve presente pela primeira vez aqui na Dandas, também a filmar a Parada do Dia de Portugal, Camões e das Comunidades, para utilizar diferentes segmentos e conversas durante o mês de junho na Tia Elen. Só acompanhem a Tia Elen, não só com o programa de Genta Nossa, mas com toda a programação que eles têm para oferecer. Agora, mais bons conselhos e continuamos com Genta Nossa. Embarque na aventura da sua vida com os nossos passeios em grupo para destinos deslumbrantes ao redor do mundo. Junte-se a viajantes com interesses semelhantes e crie memórias inesquecíveis enquanto explora o mundo. Reserve o seu próximo passeio em grupo e deixe a jornada começar. Contacte Nelly Pedro. Já estou a servir a comunidade portuguesa há mais de 50 anos em todo o aspecto de seguros. Para seguro de carro, casa ou comercial, confia em Vieira & Associates. Acreditamos que uma imagem vale mil palavras e também acreditamos que a palavra de boca é a melhor publicidade. Deixamos que seja você o juiz. Get amazing results. Ligue-nos para uma consulta gratuita em Toronto ou Mississauga ou visite theoliverosystems.com For your hair Portugal! 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 Serás sempre campeão! Portugal! Estamos quase a chegar às 9 horas da manhã. Obrigada a todos que estiveram comigo aqui na TLN durante esta primeira hora de Gente da Nossa. Fique comigo porque logo a seguir vamos dar início ao nosso programa Bom Dia, com programação completamente diferente do que foi apresentado agora aqui das 8 às 9. Voltaremos em pouco tempo com Bom Dia!